Aí é a hora do rango, porque nós é fitness, mas nós é bruta também. Um ovinho aí sem sal, né? E tem que descascar, porque como eu fico muito tempo pra rua, ele estraga. Aí sabe o que eu acho ruim? Que às vezes me chateia. As pessoas irem te criticar e falar mal. Mal do seu esporte, mal da sua aparência física. Isso não é pra qualquer um. Ser bodybuilder não é pra quem quer. É pra quem pode, é pra quem tem disciplina. E não é todo mundo que tem. Eu gostaria de estar comendo um pratão de arroz e feijão, um lanche gostoso, mas não. Estou comendo meu ovo cozido aqui, sem sal. E não estou reclamando, porque foi o estilo de vida que eu escolhi pra mim. Foi esse estilo que eu adotei. Então quando as pessoas vêm e me encher o saco, eu critico sim. Eu sou grossa, eu xingo, eu me defendo. Porque fazer dieta, a porra da dieta ninguém quer fazer. Mas vir e encher o saco e falar que parece travesti, que está horrível. Isso vem um monte. Porque a dieta, ela separa o menino dos homens. Essa é a parte final, é crucial. É bravo. Mas faz parte do dia a dia de um bodybuilder. Então galera, respeito. É o mínimo que a gente exige. Porque não é fácil. Tá? E... Eu queria estar comendo um xiz tudo mesmo. Mas eu vou comer o meu ovo, porque o evento está chegando. E eu quero estar na minha melhor forma. Então vamos lá. Beijo pra vocês. Bom almoço. Tchau.